O sul de Minas Gerais é um importante produtor e exportador do café. Uma pesquisa aqui da UFLA avaliou o crescimento das folhas de cafezal com registros de imagens durante um ano e conseguiu comprovar que a redução de chuva afeta o desenvolvimento das folhas. Mais informações, agora no Minuto do Campus. O objetivo do nosso trabalho foi avaliar se a redução da carga de chuva afetaria as folhas do cafezal. Nós, para tanto, usamos um sistema de redução, de remoção de chuva que foi instalado no campo, nos cafezais. Através desse sistema, nós conseguimos reduzir uma carga de 25% da chuva e observamos que essa redução verdadeiramente afetava a dinâmica da área foliar. Ou seja, as folhas, elas reduziam o tamanho da sua área e também havia uma maior queda das folhas. Esse foi o principal objetivo que nós conseguimos constatar com o nosso experimento. Outros detalhes importantes é que nós conseguimos desenvolver uma metodologia que permitiu uma precisão maior para a validação de outros métodos. métodos de avaliação de área foliar. A área foliar é uma medição que a gente faz e representa em um número matemático, como o nome já diz, a área da folha. Só que no caso do meu método, eu avaliei ramos. Então, da unidade folha, a gente viu uma demografia foliar, ou seja, toda a área foliar, toda a área da folha presente no ramo. O método que nós queríamos validar avaliava toda a área da copa em relação ao terreno, que chama-se índice de área foliar. Esses índices são muito importantes para o produtor e para quem estuda e quer estar interessado em modelos de crescimento. A área foliar é importante ser avaliada porque ela representa diretamente a produção da planta. Se você tem uma maior área foliar, logicamente, isso dentro de certos limites, ela geralmente proporciona uma maior produção para as plantas de café. Se a área foliar é reduzida, logicamente, a produção também, a produtividade da planta também é afetada. Foi o que nós constatamos no nosso estudo.